Eu acho que quando você se volta para o teatro ou para todas as suas derivadas, a primeira coisa que você deve fazer, se você não tinha, é aprender a ouvir. Aprender a ouvir, a ouvir. Tudo, tudo que nos cerca, todos os ritmos que nós mesmos produzimos com as nossas emoções, com as respirações e com o outro.